Bem vindos nerds de tudo, fãs de jogos, aqui quem fala é o ogro analista de eSports pra falar de cheat no Warzone. É uma grande preocupação de todos os jogadores, todos nós pegamos cheaters nas partidas com alguma frequência, sem servidores gringos então nem se fala, e Activision desde o lançamento do jogo em março de 2020 não parece estar tomando as medidas necessárias. Nós tivemos aí dezenas de ban waves, 150 mil contas, 100 mil contas, 50 mil contas, já perdemos a ideia de quantas contas foram pro ralo e continua tendo cheat. Tá? Então, é ineficiente esse sistema que tá acontecendo, de shadow ban, enfim, de ban de hardware que não funciona, que não acontece, né? Um exemplo grande aí foi um cheater que apareceu aí no cenário brasileiro há um tempo atrás, o DK Sun, né? E ele foi banido mais de 20 vezes, só que Activision não conseguia manter o cara fora do jogo. Ele simplesmente ia lá, criava outra conta e entrava de novo, né? O ban pro hardware, ele é um pouco problemático, porque o cheater, ele pode esconder os números de série do seu hardware, usando programas chamados spoofers. Então, esse programa, ele roda dentro do seu computador e ele informa, quando algum software tenta pegar informações do seu PC, que o número é outro. Então, dessa forma, Activision acaba banindo um hardware que não tá relacionado com aquele cheater, né? Esse é um problema que nós, streamers e criadores de conteúdo, sentimos na pele, porque esse cara vinha atrás da gente, matava a gente, postava vídeo no YouTube fazendo conteúdo, hackeando dentro do jogo, e ele só parou quando a Activision teve medidas contra o canal dele. Excluiu o canal do YouTube, ameaçou levá-lo à justiça, enfim, tomou outras providências que não seriam apenas dentro do jogo, né? Banindo as contas, etc. Então, esse cara parou. Mas, dentro do jogo, o que surgiu agora, como proposta, foi que a partir do Code Vanguard, teríamos um sistema de anti-cheat. A questão é muito a seguinte, a indústria do cheat gera dinheiro. Geralmente, são desenvolvedores individuais, ou pequenos grupos de desenvolvedores, que exploram uma falha no jogo. O que a Activision tem feito nos Estados Unidos é processar algumas empresas de larga escala que estavam vendendo cheat na internet, fechar o site deles, mas isso não garante nada. O que eles garantiram foi que a empresa devesse parar de prestar suporte ao cheat. Mas o programa, quem comprou o programa, continua rodando. Então, é uma área muito nebulosa, um negócio que não dá pra mexer direito. Quanto mais a empresa aprimora o seu software, mais os cheaters se aprimoram também, atualizam, né? Ah, o Code teve uma atualização e fechou tal brecha que permite a pessoa hackear. O cara que desenvolve cheat, ele quer continuar vendendo, ele vive daquilo. Ele vai lá e abre outra brecha, ou simplesmente faz um bypass, um desvio, por aquela proteção que o Code colocou. Então, é muito aquela coisa de guerra, vamos dizer assim, né? Um país faz um míssil, o outro país faz um sistema antimíssel. O país melhora esse míssil, o outro país melhora o sistema antimíssel. É desse jeito. Melhora a defesa, melhora o ataque, é uma guerra. Como se fosse guerra contra as drogas, entendeu? E nisso o dinheiro vai jogado no ralo e é difícil de parar 100% com o ataque dos cheaters. Ainda mais considerando, né, o quanto que o Warzone é bugado. Vocês imaginam, tipo, se pra gente, se pra nós jogadores, usuário final, o jogo já chega cheio de defeitos, imagina pela programação, né, tipo, a parte de segurança do jogo, como é que deve ser um macarrão. A gente sabe que o Warzone tiveram aí três, talvez quatro estúdios mexendo ultimamente, então esse código passa de estúdio pra estúdio. Começou com o Infinity Ward, passou na mão da Treyarch, agora é a Raven Software. Então, velho, eu imagino como é que deve ser o caos, beleza? Parte do fomento e da possibilidade dessas empresas prosperarem são as plataformas de criação de conteúdo que permitem esse tipo de conteúdo, então é uma vergonha. Eu, cara, sugiro que vocês boicotem, sugiro que vocês vão atrás e cobrem mesmo. O YouTube Gaming, por exemplo, né, é uma vergonha que uma plataforma que se denomina YouTube Gaming permita que a pessoa faça live e poste vídeos cheatado dentro do jogo, assim, nitidamente cheatado. Não quer dizer que a pessoa tá escondendo as coisas na tela dela, não. Os quadradinhos todos apontando, o M-Bot, M-Bot não, o Wallhack, M-Bot também comendo solto. A pessoa descaradamente cheatando e a plataforma não faz nada. Na Twitch a gente sabe que os meliantes são banidos, mas já tivemos canal no Facebook também. Algumas plataformas não tomam providências. Isso permite com que a pessoa divulgue o site dela, divulgue o programa dela, até monetize pela própria plataforma em cima de visualizações, de propaganda. Tem propaganda de cheat no YouTube. Já me falaram que estavam assistindo o meu canal um dia desses e passou lá um ad de cheat. Entendeu? Olha que vergonha, velho. Olha que putaria. Porém, nós temos um lampejo de esperança. Nós temos um lampejo de esperança. No dia 31 de agosto desse ano, a Activision postou esse videozinho aqui, tá? Que basicamente fala assim, ah, cuidado cheaters, estamos indo atrás de vocês, né? E eles postaram aqui um relato de um cheater que foi banido. E vamos escutar o que o cara fala. Então é o seguinte, ele tá falando aqui que tava cheatando já por algum tempo, postando coisa no TikTok cheatado e a Activision baniu as contas dele. Todas as contas dele, ou seja, ele tá banido por rádio. Pegaram lá as peças do computador dele, pegaram os números de série e baniram. Dessa forma, se a pessoa quiser jogar, ela vai ter que trocar de peças, porque esses números de série aí já não entram mais no jogo. É uma estratégia que vem sendo usada por diversas empresas. Basta saber se esse cara foi uma total topeira e foi banido porque ele entrou no jogo cheatando e não escondeu o número de hardware dele, como a gente sabe que os cheaters que tem mais de um neurônio fazem, ou se esse lampejo de esperança realmente existe, que é um sistema anti-cheat que consegue banir, apesar de todas as tramóias que os cheaters andam fazendo pra esconder a sua presença, pra esconder a possibilidade deles não retornarem ao jogo. O grande desafio é esse. O grande desafio não é banir 100 mil contas, 50 mil contas, 80 mil contas, 200 mil contas. O grande desafio é evitar que essa galera volte ao jogo. Porque, cara, você bane uma conta e o cara cria outra agora. O jogo é gratuito, entendeu? Entra, usa o programa de cheater, desbloqueia tudo e volta a jogar como se nada tivesse acontecido. Então, é disso que a gente precisa. Ou que a pessoa não consiga jogar, ela simplesmente não consegue dar find, o programa já detecta, já não deixa ela entrar no jogo que acabou, já não deixa desbloquear essas coisas da loja. Imagina, a Activision tá perdendo bastante dinheiro também, porque tem muita gente que vende conta desbloqueada. A pessoa vai lá, cria uma conta do zero, usa o programa cheat, desbloqueia tudo e vende num mercado paralelo. Ao invés de você gastar 80 reais pegando uma skin na loja, por que você não gasta 80 reais e compra uma conta completamente desbloqueada? Inclusive, alguns criadores de conteúdo que disputam torneios aí pela Activision andaram comprando contas paralelas para testar, para brincar e dando péssimo exemplo para a comunidade, né? Dizendo que não era cheat, dizendo que era só criação de conteúdo. Uma vergonha, uma vergonha o que tá acontecendo. Então, assim, com esperança no meu coração, eu espero ver vídeos, mais vídeos como estes aqui. E espero que esse ban de hardware, ele não seja por conta de um descuido do cheater, mas sim por conta de capacidade do programa da Activision, né? Não entrou o anti-cheat ainda. Então, a minha desconfiança é que esse cheater, ele foi bem burrão, hein? Ele foi bem burrão. Mas eu acredito, eu acredito. Cara, Activision é uma das empresas mais poderosas do mundo, é uma das principais em desenvolvimento de software, de jogos, né? Principalmente. E, cara, tem os melhores analistas do mundo, os caras têm dinheiro, então eles têm competência para fazer um negócio que funcione, né? A gente tem alguns jogos aí que são referência em combate anti-cheat, né? A própria Blizzard teve Overwatch há um tempo atrás, cara, era raríssimo pegar um cheater no Overwatch. Eu não me lembro a última vez que eu peguei um cheater no Overwatch, era maravilhoso. Então, assim, espero que eles possam colher exemplos até de dentro, né? Porque Activision e Blizzard são uma empresa só, para fazer isso funcionar de uma maneira melhor para a comunidade. Que ninguém aguenta mais tomar no rabo para a cheater, a verdade é essa. Espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra joga como ogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do ogro, nosso conteúdo é diferente. Atos 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 Legenda por Sônia Ruberti